E aí Gente, gente, shhh É sério, fique em silêncio Tá muito estranho Você não gostou? Poxa, por quê? Alguém mais quer um pedaço? Mamãe, cadê minhas bonecas? Gente, gente, é sério, faz silêncio Em breve você vai estar com elas, minha filha Eu prometo pra você Conta Conta pra mim O que você vai dizer Pra primeira boneca que você vai ganhar Seja bem vinda Cíntia Qual foi? Cê não vai sair Me entende Go go Eu que mando aqui Sete, sete, sete tasses Tô te filmando e sorri De vinte e quatro cê não passa Antes de ninguém mais dormir Na moral, pode falar Foi você Certeza, mano? É sério? Amor, foi você? Amor, foi você? Nem sempre chega É verdade, velho Então esse foi você Olha a risada dele Calma, calma, calma Eu não gostei do bolo porque tá ruim O susto desse meu amigo Pula em casa Pra mim foi ele Tá muito engraçadinho aqui É, foi você É, foi você Amor, isso é tanto fácil que não sai do celular Amor, eu baixei um aplicativo muito legal, você vai amar, sério Qual? Esse aqui, ó Ele chama nóis É nóis Ele é muito legal, é uma rede social nova Eu tenho certeza que todo mundo vai pirar, eu tô amando, de verdade Porque ele tem uns filtros muito diferentes, tipo, que eu nunca vi Muito legal, tem uns templates também, uns negócios muito doidos Eu sou o louco dos filtros, eu vou adorar Certeza Eu queria te mostrar uma função, quer ver, ó, muito diferente Essa aqui, ó, chama troca de rosto Sabe o que ela faz? É Ela pega, tipo, o nosso rosto e coloca numa cena de algum filme ou algum clipe que a gente gosta Sim, aí você pode fingir que é a pessoa, é muito legal Tipo, ó, eu já fui noiva, já fui vampira, já contracenei com o Andrade DiCaprio, querido Nossa, tá chique Eu tô muito chique, ó Aí você pode escolher, por exemplo, a Rihanna Pode estar dentro, tipo, de uma cena de um clipe, assim, sabe? Muito legal Eu tava fuçando porque eu tava pensando Você acha que eu divulgo pros meus seguidores? Sabe por quê? Porque eles podem, tipo, pegar e entrar dentro de uma cena das minhas webséries Não Imagina a do penhasco O pessoal ia pirar, mano, gritando Mano Imagina todo mundo, tipo, caindo Ah, do penhasco Sim, então Cara, tipo, vai pirar, eu juro Óbvio, amor, divulga agora Vai, vai, faz stories Tá, vai, vai, vai Vai, 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 vai Galera, é o seguinte, presta atenção Eu acabei de baixar um aplicativo chamado Nós É esse aqui Inclusive, meu arroba é esse aqui também, que tá na tela Então já me segue lá E esse aplicativo é uma rede social nova Que tem muitos filtros legais Mas o que eu queria divulgar pra vocês É uma função que chama troca de rosto Que você pode colocar o seu rosto em alguma cena de filme, série, clipe, enfim E eu queria ver vocês dentro do Enigma na cena do penhasco Sério, você pode fazer em prova Enigma e espera qualquer série Mas eu quero ver todo mundo caindo do penhasco É sério, todo mundo Eu quero vários memes, então todo mundo grava aí Arrasta aqui pra cima e já baixa E eu quero ver, hein Todo mundo gritando Ah, carne do penhasco É isso Beijo, tchau Mano, vai viralizar, certeza Muito Eu mesmo vou fazer Mano, todo mundo caindo do penhasco, imagina Esse colar aí, amor O que você achou? O que, esse aqui? Ah Eu achei parte das nossas malas Achei muito bonitinho Meio década de 40, assim Parecido com o que minha avó me deu, sabe? Sei Eu amei Mas deve ser de alguém Mas só tem agente aqui Vai ser de quem? Ah, e se for de alguém também Depois eu devolvo Só uso pra gravar vídeo, sabe? Bom, você que sabe Amor, eu queria te falar uma coisa que tá me incomodando um pouco Será que não pega mal ter eu, você e John agora no mesmo projeto? Gente, seguinte Agora eu vou invocar a hora do banheiro pela primeira vez Olha Com calma Não vai morrer aí dentro também não, hein? Não vai ser as coisas... Sim Vamos ver Vai tranquilo, Vi Caraca Quanto ela fica ali dentro Dando descarga A gente fica aqui fora esperando, né? Ver se sai a loira Não sei Será que ela vai sair daqui mesmo? É meio difícil Sei lá Demolou demais, hein? Vi Vi Tá tudo de boa aí? Uh! Olha Não brinca essas coisas não que eu não vou Acho que tem mais uma coisa A Loura saiu uma Saiu Como assim? Enfim, gente, foi isso Vamos embora Olha Ah! 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 Só assim pra você não querer beijar a Carol, né? Que? Meu amigo até assim Nossa Veja então, eu quero ver Essa eu quero ver Ah, eu não quero ver Ah, vocês estão duvidando? Aham Duvido de você me beijar com essa boca de Samy Duvido Duvido Vem embora, vem Sai Sai Sai, espertinha, você viu? Que delícia Oh, só você que não experimentou isso aqui, hein? Ah não, para Vai, só a vez Não quero isso só aqui não, John Só um pouquinho, só um pouquinho, vai Ah, sai do curso Não quero, John, não quero Ah, pingar esse negócio, que nojo Ah, se isso aconteceu com certeza virou uma lenda nacional Não acho que não, tem muita lenda regional Enfim, eu tenho uma história do meu tio, que é verídica, aconteceu com ele Ah, não Beleza, vai, vai Cês zoar, cês zoar, sabe a mãozinha da Família Adams? Mãozinha? Que parece uma mão assim, que dá... Tô falando sério, gente, foca aqui, ó O melhor amigo do meu tio trabalhava no cinema, ele era tipo fãzaço de Família Adams, de ler tudo a respeito, de assistir o filme, de ter item de colecionador Enfim, ali falou que a história da mãozinha era baseada numa lenda polonesa de um cara que seduzia as pessoas, levava até a casa dele e cortava as duas mãos delas, juro, pra fazer de coleção É, então, mas eu ia colocar isso no filme, né, porque ia ficar muito pesado Aí, colocava como personagem normal E o que eu tinha mais medo, mano, era da mãozinha no ombro Que o cara, antes de desfocar a pessoa, ele colocava a mão no ombro dela, tinha o último contato visual, pá, matava a pessoa Imagina se tá lá, de boa, de repente, vem uma mão... Caralho! Caralho! Muito engraçado, sério! Masa, foi muito esperto! Tá medrosa, mano! Tchau, tchau, tchau! Que engraça! Corre lá, dá um abraço, nena! Que bonitinho! Ficou muito bom, mano! É mentira, né? Ela tá! Eu tiro a mãozinha, tá ligado? Caraca, o pior do que a gente tá... Ai, que susto, Luiz! Não é pra dar a sua de verdade, de mentira, né? Sua de verdade não estaria aqui! Nossa, calma! Foi ideia do Magri! Por quê? Assustou muito, foi? Não! Não, foi de mentira! Só pra você acreditar! Também acreditar naquela historinha da mãozinha da família Adam, zoado, né? Tá, vamos embora! Nossa, mas já? Não, eu tô aqui! Fazendo o quê? Olhando essa cara! Luiz! Luiz! A gente já terminou, é sério! E desde quando que a gente pode identificar? A gente já terminou, meu! Ninguém sabia! Não, mas é sério, Carol! Era o mesmo rádio e as mesmas vozes do meu sonho! Mas tu já tinha visto esse rádio antes por aqui? Não! Você já? Não, eu também não! Mas eu achei que talvez você tinha visto o rádio e associado no sonho, sabe? Não! Sabe o que é mais estranho? Tipo, ninguém tá preocupado! Ninguém! Não! Eu tô preocupada! Mas eu ainda acho que é zoeira de alguém! Alguém tá brincando com a gente! Não, não! Não tem como ser zoeira! Tipo, era a mesma voz do meu sonho! E eu nunca tinha escutado essa voz na minha vida! E os meninos não comentaram nada! Tipo, não acharam estranho, não? Muito estranho! Mano, não é possível que a reação da Cinty tenha sido atuação, velho! Foi muito real! Se foi atuação, essa menina tem que ir pra novela! Tá, sim! A Cinty já fez novela! É, não fez sentido nenhum o que eu falei, né? Ela fez tiquitita! Eu tenho certeza! Ela fez tiquitita! Ela fez! Escuta, escuta! Tenho certeza que foi o Magui, cara! Antes de ontem a gente não tava conversando e ele falou Ah, que eu quero pegar a Cinty no susto aí nos corredores! Dá um susto nela! Ele falou, falou! Aí chegou aqui na hora e ele ficou de mimimi! Eu tenho certeza que foi ele, cara! Certeza! Eu concordo com o Bruno! A reação da Cinty foi muito real! Eu duvido que seja a tua ação! E outra! O sonho dela de ontem! Não ia dar tempo pro Magro conseguir fazer! Ah, sim! É verdade! Impossível! Seguinte, galera! Quando eu era menorzinho, minha avó sempre contava aquelas histórias de terror! E aí, começou as histórias! Vai! Não, eu tô falando sério! Não, não! Eu quero saber! Aí ela sempre falava assim pra mim, ó! Tudo pode ser real! Tudo pode acontecer! Depende do quanto você leva isso pra sua vida! Pra história, né? Então... Magui é real! Ai! Não brinca com essa história! Ó, vou pra casa, mano! Não dá pra ficar aqui, não! Eu não devia ser rindo! Vocês estão ficando... Ai, eu fico com medo, mano! Eu não devia ser rindo! Eu não sei, eu sou youtuber! Eu não sei o que tô fazendo aqui! Eu acho que a opção é isso! Ô, gente, vai embora! Vai embora, mano! Volta pra Portugal! Não, essas coisas aqui não! Não rola aqui, não! Esquece! Vamos! Bora, bora! Eu não vou ficar sozinho, não! Tá louco? Amor, tá tudo bem? Tá! Eu só tô meio pensativa com esse negócio do rádio, sabe? Eu sei que tá assim porque o John falou com o Fiel, mas ele falou isso porque ele é trouxa! Eu não fiz nada, eu juro! Eu sei que você não fez nada, amor! O que eu tô pensando é... E se essa lenda for real? Por quê? Você acha que as vozes têm a ver com a história da mãe? Eu acho! Pensa! Na lenda tem uma mãe e uma filha! E as vozes eram uma mãe e uma filha! Sinceramente, eu não acho impossível! Mas o que eu não sei é... Por que essa mãe tentaria se comunicar com a gente? Não faço ideia, amor! Enfim, não quero pensar nisso! Eu vou pegar um celular, pelo menos se precisar comunicar, a gente usa... Aproveitar e deixar aquele rádio no depósito, tá? Já volto, enfim! Acabei, viu? Vou deixar! Filha! Olha só! Eu tô aqui com um morador que mora aqui perto do YouTube Space! E ele vai falar pra você e vai contar uma história pra você, filha! E assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai me ligar imediatamente! Tá? E ouve o que ele tem pra te dizer! Eu já falei pra ele da experiência que você tá fazendo aí dentro... De ficar quatro dias trancada e sair só na segunda-feira! Mas agora, ouve o que ele tem pra falar, filha! E depois você me liga! Oi, Vi! Tudo bem? Então, deixa eu te falar! Você já deve saber da história da mãe que matou a filha e depois se suicidou! Eu tenho um caso particular da minha família que o meu padrinho trabalhava com obra, né? Ele e mais três amigos trabalhavam no armazém e sempre encontravam doce, refrigerante, essas coisas de festa assim, entendeu? E no último dia de obra, todos eles sumiram, inclusive o meu padrinho. E pelo jeito que eles foram encontrados, machucados, ensanguentados, mutilados, a perícia falou que nesse caso dizem que eles se machucaram e depois se mataram. Nós procuramos até ajuda espiritual. E o nosso mentor disse que isso é um espírito que não foi em paz. Por isso ele fica atormentando as pessoas que trabalham aqui. E principalmente, Vi, não aceita nada doce, bala, nada que não seja de vocês, tá? E vai dar tudo certo. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Eu só tinha deixado a caixa aqui. Ai, obrigada. Mas eu tinha deixado a caixa aqui. Mãe, acho que a nossa festa já tá cheia. Eu e a minha filha Maria fizemos um rolo especial pra você, nossa bonequinha. Assopra, velhinha! Assopra! 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 Assopra, velhinha, bonequinha! Fala aí, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Não é pro seu canal não, João, tá bom? Ah, esqueci, mano! Hoje eu estou aqui com o Luiz Maris e o Bruno, que fez a websérie comigo, o famoso gargo freio, dele mesmo! Já, já me curei, João! Mas, galera, o tema de hoje, desse vídeo, é uma trollagem. Isso mesmo, uma trollagenzinha, rapaz, vocês sabem que a gente não é rei da trollagem. Luiz Maris preparou uma boneca ali, ó. Tá vendo aquela boneca? Ali em cima? João! Luiz! Bruno! A gente vai assustar um baguco, mano. A gente vai assustar um baguco, mano. A gente vai assustar um baguco, mano. Nossa, na moral... Não tinha medo de nada. Falou que não tinha medo de nada. Nossa, na moral, eu não tenho mesmo, mas eu tava esperando. Ô, pede o like, se inscreva no canal, ative o sininho, fala pra galera. É mostrar o like aqui. Olha! Idiota, nossa. Não, bom saber que você come zoando, planejando pra me trollar. Quando vocês me inspirarem, vai entrar uma alma naquela porta, vocês vão ver. Amor! O que foi, amor? Calma! O que foi? Amor, eu fui lá levar o rádio na sala de controle. Calma, pera, pera. Rádio? Eu acabei de ver ele do lado do bolo. Até trouxe pra cá. Não, amor. Eu acabei de levar ele pra lá. Impossível. Amor, não. Ele tá ali. Amor, a gente tem que ir embora. É sério, por favor. Vamos embora, por favor. Calma, calma. Não tem nada. Amor, eu fui levar o rádio na sala de controle. Hum? E daí tinha umas vozes. Primeiro que a caixa do celular não tava onde a gente deixou. E aí depois tinha umas vozes saindo do rádio. E era a mesma voz da mãe que a gente ouviu hoje cedo. E daí depois tinha um bolo e uma velhinha com número 7 e falava comigo e mandava eu assoprar, assoprar, assoprar a vela. Amor, foi horrível. Sério, eu juro. Amor, eu acredito. Calma, relaxa. E a pessoa que falava não queria que a gente pegasse o celular. Falou que a festa já tava cheia e que não podia vir mais ninguém. E disse que foi uma tal de Maria e ela que fizeram o bolo. Eu não entendi nada, amor. Sério. Peraí, eu acho que a Vi tem razão, mano. Se tiver qualquer coisa nesse lugar, a gente tá brincando com coisa errada. Não brinca com isso, não. Vamos, vamos. Se tiver que ir embora, não brinca não, mano. Amor, eu quero ir embora, por favor. Vamos, mano. Vamos ir embora. Nossa, vocês mudam de opinião rápido, né? Agora quer ir embora? Agora a pouco era pra ficar até segunda. Inclusive, gente, festa, segunda-feira, meia-noite. Vocês tão bem louco, né? E quem é Maria? Maria? De onde você tirou Maria? É, tá aqui no convite, inclusive com o nosso nome, assim. Não, não, não. Rosa, convida vocês pros 7 anos de Maria. Você é o nosso presente, gente. Não, gente, isso tá errado. Não, não. O que tá acontecendo? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tchau! Obrigado.